oi pessoal hoje eu quero fazer com vocês uma flor de fuxico com jeans é bem parecido com uma que eu já postei de fuxico de tecido porém essa nós vamos usar o jeans e usar só a metade de uma meia lua pra isso nós vamos precisar de um pedaço de jeans copo caneta para riscar é eu perdi a primeira parte aí do vídeo onde eu coloco o copo em cima do tecido risco com a caneta e aí já estou cortando cortei o círculo fuxico vou dobrar no meio e vou cortar novamente vai ficar uma meia lua e eu vou precisar de cinco meia luas dessas que vai se tornar cinco pétalas é muito fácil de fazer e é ótimo para aplicar em vários é material de artesanato é como tiara puxa saco almofada bolsa sapato enfim o que você quiser aí eu vou ali na parte que eu dobrei cortei na parte reta eu vou fazer uma costura tipo alinhavo e vou é utilizar cinco pétalas eu não vou cortar o fio vou costurar cinco pétalas no mesmo fio na mesma costura emendar uma na outra é muito fácil de fazer sem falar que você está reutilizando material né e a utilizar reciclar como eu sempre falo e o planeta agradece são cinco pétalas e fazer artesanato gente é uma terapia né é muito bom para a nossa cabeça é muito é muito bom para a gente deixar para trás do estresse eu amo artesanato mais uma pétala agora eu vou puxar o fio para fazer o fuxico né flor puxamos o fio bem puxadinho cuidado para não arrebentar o fio se você puder fazer com a linha de pipa com fio de pipa é melhor porque é mais difícil de arrebentar porque às vezes na hora que a gente puxa se a linha for muito fraca acaba arrebentando aí agora eu vou juntar a primeira pétala com a última e vou arrematar costurar arrematar eu vou dar vários arremates eu gosto de reforçar bem o meu remate para não correr o risco de soltar o fio eu já vi muito trabalho bonito se perder porque com o tempo arrebenta porque fraco ou o fio solta e a pessoa perde o trabalho então eu arremato várias vezes uns quatro cinco nozinho vai ficar bem reforçado lógico cada um tem seu critério né cada um faz de um jeito esse é o meu jeito de trabalhar eu gosto de reforçar tá pronta a minha flor é muito simples e fica maravilhosa né fica lindo você pode fazer também com cinco com quatro pétalas ou com seis com seis ela fica maior flor e com quatro fica um pouquinho menor porque é quando você puxa como tem menos pétalas ela dá uma diminuída olha que linda maravilhosa sensacional e é isso aí se você gostou do meu trabalho dá um likezinho se inscreva no meu canal acione o sininho para você receber todas as suas notificações e eu fico agradecida né e até o próximo vídeo se deus quiser beijo 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 Obrigado.